Esta é a movimentada e importante avenida Antônio Carlos, que exigia há muito tempo o seu reasfaltamento e alargamento da pista de rodagem. O prefeito Caroni e o presidente da Câmara Municipal, Sr. Nilson Gontígio e outras autoridades, observaram o andamento das obras de recuperação da grande avenida, que está sendo totalmente reasfaltada, com divisão de pista e alargamento da mesma, uma obra necessária para a cidade. Graças às novas medidas adotadas pelo chefe do Executivo Municipal, os veículos e pedestres terão maior facilidade em trafegar pela movimentada avenida.